e eu ensino no curso personagens do Pentateuco e aí esse curso está disponibilizado gratuitamente no meu canal no YouTube gente se você for no meu canal no YouTube Angela na tela tem uma playlist chamada personagens do Pentateuco e ao curso que o Bira foi meu aluno lá em janeiro está todos os dias um pedaço está sendo disponibilizado na no canal e você pode seguir a playlist que o curso vai estar completo ali e lá eu comento a respeito quando a gente fala de Gênesis 1 né que fala de de seres humanos né de uma divindade é querendo criar pessoas ali e é Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia tá Gênesis do Levítico números de Deuteronômio só antes de te responder eu preciso só comentar algo que eu vi ali nos comentários eu foi um comentário de uma pessoa que ali falou que a Bíblia são textos literários apenas e isso não é verdade a Bíblia não são textos literários apenas é preciso ter muito cuidado né é ainda bem que eu fiz letras né a gente tem que saber distinguir o que é uma coisa da outra a a Bíblia em sua maior parte como eu acabei de dizer é texto os textos muitos textos são políticos porque eles estão eles por trás da redação deles existem intenções específicas de é cerceamento de liberdades de de coerção de imposição de ideias e de imposição de comportamentos a gente precisa entender que a no caso do hebraico somente a partir do século oito antes da era comum é que textos literários começaram a ser redigidos textos maiores então é muito é extremamente recente isso e e quando a escrita começou a ser desenvolvida as pessoas não eram alfabetizadas a gente não pode ter a noção de que quando esses textos começaram a ser redigidos todo mundo sabia ler não era assim a a escrita era restrita a elite muitas vezes nem o rei ninguém sabia ler escrever apenas os escribas faziam esse serviço para ele então a gente tem que entender veja que se você não localizar historicamente contextualmente geograficamente você simplesmente vai projetar suas ideias e sua mentalidade ou até mesmo a ideia de religiões para dentro dos textos religiões que nasceram muito depois desses textos então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente já vai afirmando só porque ouviu isso só porque leu no Wikipedia tá então a gente tem que verificar fonte verificar essas questões né e aí E aí